Ei, você! Já ouviu falar de Student Housing? E moradia estudantil? Não, nunca. Não? Bom, a YouLeaving é justamente isso. Nós somos a pioneira e maior Student Housing do Brasil. Aqui nós oferecemos moradia para estudantes de todo o país e do mundo inteiro. Com estúdios mobiliados e áreas comuns bem planejadas, nosso diferencial está na experiência da nossa comunidade. Aqui você mora, estuda, trabalha e se diverte. Bora conhecer a YouLeaving Paulista? Bora! Então vem com a gente! Além de morar numa localização privilegiada e segura, com metrô, shopping, farmácias e supermercados a poucos minutos, estamos ao lado do cartão postal de São Paulo, a Avenida Paulista, que é cheia de cultura e diversos locais para você visitar. Na YouLeaving, segurança vem sempre em primeiro lugar. Temos uma equipe 24 horas para te atender, além de câmeras de vigilância, controle de acesso e fechaduras eletrônicas nos estúdios. Na YouLeaving Paulista, todos os estúdios são individuais e contam com cama de casal, armário, frigobar, escrivaninha e banheiro. Basta você trazer as suas roupas e também aquela decoração especial para deixar o espaço com a sua cara. Existem opções de estúdios com sala, sem sala, com copa e sem copa. Os estúdios sem copa contam com uma cozinha compartilhada no próprio andar para você cozinhar e fazer aquele rango quando quiser. E o contrato e pagamento das contas, como funciona? Fica tranquilo, aqui na YouLeaving todo o processo de locação é simples e prático, sem fiador e 100% digital. Além disso, todas as suas contas são unificadas em uma única mensalidade, justamente para facilitar a sua vida, né? Demais, né? Agora, bora para as áreas comuns? Vem conhecer o coworking! Os ambientes da YouLeaving foram projetados para que os moradores tenham o máximo de conforto nos estúdios. A verdade é que aqui, futuras grandes mentes encontram. O coworking fica aberto 24 horas. Não importa a hora ou a sua rotina, você sempre terá um lugar tranquilo para estudar ou para trabalhar também. Agora, se você quiser curtir com a galera, o rooftop e a cozinha do último andar são perfeitos. A cozinha é toda equipada e moderna com aparelhos eletrodomésticos. Rolam os eventos? Opa! Além das reuniões entre moradores, a YouLeaving promove diversos eventos e ações para incentivar a vida em comunidade e também promover o crescimento profissional e pessoal. Agora, se o momento não é de festa, quando quiser relaxar e curtir um filme com os amigos ou até mesmo jogar um videogame, o espaço ideal é a nossa sala de TV. Tem área externa? Claro! Bora lá fora? E se o momento é de se exercitar ou até mesmo curtir com a galera, nada melhor do que um vôlei de areia ou até um beach tennis. Esse espaço aqui fora foi todo dedicado para fugir da rotina e até mesmo da vida corrida de São Paulo. Nem parece que a gente está no meio de um centro urbano, né? Pois é, a atividade física aqui é levada tão a sério que rola até campeonato com premiação. Acredita? Mas será que você ganha da gente? Ah, eu ganho, hein? E para a gente finalizar, não tem como não passar pelo GOMO. GOMO? Sim, GOMO. Bar e restaurante da YouLeaving Paulista. Aqui são servidos café da manhã, almoço e jantar. Boa comida e drinks maravilhosos sem nem ter que sair de casa. A área do GOMO é ampla e perfeita para convidar os amigos e se divertir, tanto de dia quanto de noite. Bom, esse foi o nosso tour pela YouLeaving Paulista. Esperamos que tenha curtido. Sim, como faço para conhecer? É simples, acesse nosso site e agende agora sua visita. Ficamos por aqui. Bora comer? Bora! Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau.